Essa daqui é pra fazer você beber ou então para pouco a pouco Escute o hit Pra parar de fumar foi aos poucos Um dia após o outro A bebida tô diminuindo Parando pouco a pouco Cê acha justo que justo você é o meu maior vício Eu tenho que esquecer assim tranquilo Quer ir embora, beleza, vai lá, eu só tenho pedido Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando E pra parar de fumar foi aos poucos Um dia após o outro A bebida tô diminuindo Parando pouco a pouco Cê acha justo que justo você é o meu maior vício Eu tenho que esquecer assim tranquilo Quer ir embora, beleza, vai lá, eu só tenho pedido Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando Deixa eu te superar com a minha boca no teu beijo Eu te esquecer suando em cima da tua cama Dia sim, dia não Quebra o coração e se acostumando Vai se acostumar, isso aqui é o bebê